Uma investigação confirmou que a mulher de 45 anos morreu no dia 12 de abril, depois de passar por uma cirurgia na perna, no Hospital de Urgências de Goiânia. E quando voltou pra casa, começou a sentir os sintomas do coronavírus. A mulher chegou a ser tratada no HDT, mas não resistiu. O único foco que a gente rastreou dessa senhora foi dentro do Hospital de Urgências. Então, não dá pra afirmar categoricamente, mas dá pra supor com uma certa assertividade que o foco pode ter sido do Hospital de Urgências. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, em média, são registrados 14 casos de coronavírus para cada grupo de 100 mil habitantes, o que em tese seria aceitável devido ao período de pandemia. Nós estamos conseguindo rastrear até 77% dos nossos focos. Isso é importante pra que a gente evite a disseminação. Então, vamos supor, nessa situação nós identificamos quantos moradores tinham lá e passamos a monitorar isso, pedindo isolamento, né? Pra que ele não transmitisse pra outras pessoas. Isso é importante que a gente vai contendo a disseminação dentro de Aparecida. Em Aparecida foram registradas, até agora, duas mortes por coronavírus. Segundo o último levantamento, foram confirmados 84 casos da doença. 35 pessoas estão sendo monitoradas em casa. Seis estão internadas na UTI e uma numa semi-UTI. 42 pessoas estão curadas da doença. Segundo o Secretário de Saúde, 58% dos casos confirmados são de servidores da saúde que também trabalham no UGO. Dos nossos 49 profissionais que têm contraído a Covid, 22 são profissionais do hospital de urgência. Então, esse é um dado que nos preocupa e a gente tem trabalhado pra evitar que isso aconteça. Nesta semana, foi confirmado que cerca de 160 profissionais do setor de enfermagem do UGO foram afastados com suspeita ou confirmação da doença. O SIN de Saúde iniciou uma investigação para saber em quais condições esses profissionais foram expostos. A nossa diligência foi no sentido de cobrar dos órgãos de controle, entre eles o Ministério Público do Trabalho, que esses profissionais fossem testados, afastados, pra que nós pudéssemos dirimir o risco de que os pacientes também fossem acometidos com a doença. Tivemos a informação de que 28 pacientes estiveram no UGO e desses 28 pacientes, todos confirmados com Covid-19. A informação que nós não temos ainda é se esses pacientes se contaminaram no UGO ou se eles já entraram no UGO com o vírus e posteriormente desenvolveram os quadros sintomáticos da doença.